Quero aproveitar e deixar um abraço para o Luan da Casa Bugra, acompanhando o Sucesso no Campo. Um abraço Luan, obrigada pela parceria de sempre. E hoje nós temos a abertura, tivemos a abertura oficial da Espaja 2019. Vamos ter palestras, rodeios, a exposição agropecuária daquela maneira tradicional e claro que com informações técnicas também. Eu estou aqui com o seu Vitor Gaiado, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jatai e nós vamos falar a respeito de grandes eventos que vão acontecer aqui no município, sobre a Espaja e também a Jatai Agro. Seu Vitor, quem que pode participar, quais vão ser as atrações, o que o público vai encontrar? Nós teremos a semana toda de atividades no Parque de Exposição de Agropecuária de Jatai. Então, começando na segunda-feira, hoje, começando agora cedo, um circo de palestras que nós chamamos de Jatai Agro, então será o dia todo na segunda e na terça-feira. Palestra dos mais diversos temas, sobre sustentabilidade, energia fotovoltaica, a questão de sucessão familiar, vamos tratar da questão da tributação no agronegócio. E muitas palestras também na área técnica de manejo, tanto na agricultura como na pecuária. Então, pessoas renomadas, grandes profissionais da área que vão trazer conhecimento para o agropecuarista e o empresário aqui de Jatai. Então, muito importante que todo mundo se faça presente para aproveitar essa grande oportunidade que a gente traz gratuitamente. Então, pode ser acadêmicos, estudantes de todas as áreas, acadêmicos, professores, agricultores, proprietários de fazenda, gerentes de fazenda, funcionários. Enfim, é uma abrangência, é bastante, muitas palestras para todos terem aproveitamento e muito conhecimento e nós temos que tirar tempo para isso. E depois, a partir daí, da quarta-feira, continuam muitos cursos do Senar, de segunda até na quarta-feira de tarde, sobre piscicultura, sobre manejo, uma série de cursos do Senar que estamos fazendo dentro da exposição. E também a parte festiva, começando na quarta-feira à noite e temos aí também várias atrações, exposições de máquinas, os expositores estarão lá mostrando o potencial da nossa cidade. Vamos ter muitos shows de muita qualidade, então, é uma feira preparada, portões abertos, quer dizer, ninguém paga nada para a praia. Estamos pedindo que as pessoas levem, não é obrigado, mas que levem espontaneamente, um quilo de alimento não perecível para que a gente possa também fazer essa espalha solidária e que nós vamos estar distribuindo, depois, os alimentos para muitas instituições da cidade que precisam do nosso apoio. Estacionamento também, um custo bastante baixo, R$ 10,00, será revertido para três instituições, para a PAE, para a Érica de Melo, e para o Centro da Ecoterapia, primeiro passo. Então, uma grande exposição, preparado com muito carinho, para que todos aproveitem e já está aí e façam uma grande festa. E ressaltando a questão das palestras, que são muito importantes para o produtor, porque hoje ele não pode ficar atrelado só da porteira para dentro, tem que se preocupar da porteira para fora, a questão da política, da segurança, da sustentabilidade, vai agregar e muito para o público presente que vai estar lá. Ah, sim, isso aí. Então, eu já ressaltei anteriormente, eu acho que o agropecuarista, o empresário, ele tem que ter essa visão, que hoje ele tem que ter informação e tem que ter informação de qualidade. Nós não podemos mais ficar só baixando a cabeça e pensando que é só aquele trabalhado. Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, nós temos que ter muito mais conhecimento em tudo aquilo que nos cerca. E a oportunidade é essa aí, é a hora que a gente traz pessoas que têm conhecimento, que têm informação, informação de primeira qualidade. E é isso que nós estamos proporcionando. São temas muito importantes, relevantes e atuais que o produtor e o público presente com certeza vai agregar e muito. Eu volto com você aí nos estúdios, Fabélia.